Pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que os livros nos ajudam a ampliar nossas percepções. Eles nos mostram novos lugares, novas situações e eles nos engrandecem como pessoas. E por isso os livros são muito importantes para mim. A leitura é muito importante porque ela estimula você buscar conhecimento, ela estimula novas ideias e criatividade. E eu como uma estudante de design, eu tenho que ler muito e buscar muitas referências. Então a leitura no meu ramo é um tema essencial e é algo que eu preciso buscar sempre. E aí 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 E aí